Cristina Ferreira surpreendeu os telespectadores ao revelar que só deverá trabalhar mais 12 anos. A estrela da CIC contou quais é que são os seus planos para a reforma quando conversava, na tarde desta quarta-feira, dia 22 de maio, com Cláudio Ramos é no programa da Cristina. Excepcionalmente, o formato está a ser transmitido das 19h às 20h para assinalar a estreia da nova série da CIC e foi durante este tempo de antena que a conversa surgiu. A estrela do canal de Passo de Arcos comenta o valor do prémio oferecido aos telespectadores quando comete uma pequena gaf. Estamos a celebrar o centésimo aniversário e é por isso que estamos a dar este prémio de 5.000 euros. Centésima emissão? Corrige. De imediato, Cláudio Ramos. Daí crede que eu não quero carandar até fazer 100 anos? Exclama a apresentadora logo de seguida, perguntando, queres reformar-te com que idade? 55? Responde Cláudio Ramos. Eu quero mais cedo. Aos 53. Quero chegar à reforma? Aos 50 e pouca e voou. A tira Cristina Ferreira. Vou vender bifanas para a Croácia. É nessa altura que o vizinho lhe pergunta quais é que são os seus planos para a reforma. Eu vou vender bifanas para a Croácia. Quando estou chateada com alguma coisa eu digo, vou-me embora, vou vender bifanas para a Croácia. Eu acho que na Croácia era capaz de vender bem as bifanas, diz Cristina, entre risos. Ora, se Cristina Ferreira tem planos para deixar de trabalhar aos 53 anos e dar que tem neste momento 41, isso significa que a estrela da televisão nacional tem apenas mais 12 anos de profissão pela frente. Cristina Ferreira e o SR Fernando? O que não foi contado. Esta semana a nova gente chega às bancas como grandes temas da atualidade nacional. Ficou conhecido pelo SR Fernando e emocionou o país quando venceu um passatempo do programa de Cristina Ferreira, onde revelou que o dinheiro que ganhou seria para pagar o funeral da mulher. A apresentadora convivou-a a visitar a sua casa no dia seguinte e Portugal rendeu-se à tremora do senhor. Nesta edição, revelamos-o tudo o que o programa da SIC não contou. Não perca! Não perca!